Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje, manos, a gente vai fazer um vídeo aqui de Forza Horizon 4, como vocês estão vendo. E a gente pegou aqui o Quartice Regalha, eu acho que é isso mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que é isso, o bicho tem uma cara de mal, os meninos estão falando aqui que ele foi baseado em um jogo chamado Final Fantasy, eu já joguei Final Fantasy há muito tempo atrás, e mano, o carro tem um motor a combustão, você escuta o ronco? Parece ser um V12, ou é um V6? Parece ser um V6, só que é não, mano, você procura na internet e você não acha nenhum tipo de ficha técnica desse carro, é muito difícil, sabe, você achar alguma coisa. O menino achou ali, falou que parece que ele tem um V12, os meninos falaram que parece que ele tem um V12. Só pra corrigir, é um V12 Super Charge, que eu acabei de olhar aqui. V12 Super Charge, aí fala que o motor tá onde, Arthur? Na frente. Aí tu abre a frente, ó o que que tem? Não tem nada, viado, não tem nada, tá ligado? Eu tô assim, sem saber o que que esse carro é. Aí, um monte de gente falou ali que ele é um V12, não tem como ele ser V12, velho. Primeiro, pra você ser V, pra V ser V12, o motor tem que tá em V e seis pistões de cada lado. Concorda comigo? Ou eu tô fazendo abobrinha, eu tô falando merda? Não tô falando merda, concorda comigo? Certo. Certo. Aí, beleza. Aí, os meninos tá assim, o motor tá na lateral. Aqui dá pra abrir a lateral, tá vendo? Ó, aqui dá pra abrir a lateral. Aparece isso daqui, certo? Só que, mano, pra você ver 12, o seis, o seis caneco tinha que tá seis caneco de um lado, seis caneco de um outro aqui, né? Mas tem do outro lado, velho. Então ele é V24? Eu não sei, mano, eu tô bugado com esse carro. Me falaram que ele é um V12 de 536 HP, 532 HP. Não tem V12 aqui, meu amigo. Aí vocês me falam, mas o motor é na frente, mano, não tem nada na frente. A traseira não dá pra abrir, é blindada, não sei por quê. Às vezes o V12 tá aqui. Mas o que que é isso aqui? E o que que é isso aqui embaixo? É o quê? Bateria de Rayovac, igual o BMW 8? A Alcalina? A Duracell? Não sei. Eu não sei, o carro é muito lindo. Ele tem uma cara de mal demais. Olha isso. Com as luzinhas tudo acesa, tá vendo? E ele tem sim um ronco, mano. De carro... De carro com potente. Olha isso, mano. Olha essa porta, viado. Nossa Senhora, eu ia contratar um chofé, mano, pra ficar com um carro desse aqui. Se liga só. Ó. Olha como é que é a porta. A porta, mano, ela sai do carro, tá ligado? Ó. Abaixa os vidros. A coluna. Não abaixa só os vidros, não. Abaixa a coluna também, viado. Olha aqui. Olha que foda. Olha. Ah, mano. Eu queria ter um carro desse pra eu chamar de meu. Olha isso aqui. Ó. Olha o teto solar. Olha o teto solar. Mano, você já viu um carro desse? Ah, não. Não tem... Não tem como. Não tem como. A gente já descobriu pra onde que... O que que faz o porta-mala. A gente acabou de descobrir pra onde que vai o porta-mala. Olha só. A gente acabou de... É o teto, velho. Não tem mais nada ali dentro, ó. Não tem mais nada ali dentro. Onde é que tá esse V12, meu irmão? Esse carro... Não tem V12 aqui, viado. Deixa eu entrar aqui dentro. Ainda mais supercharge. Ainda mais supercharge. Olha, mano, o interior aqui. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora. Deus não dá as acobras, não, viado. Pera aí. Como é que eu saio daqui? O carro me emocionou aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tirar aqui, ó. O teto de novo. Aqui, ó. Deixa eu tirar o teto aqui de novo. Ó o teto, pô. Aí, eu tiro o teto. Imagina, mano. Você... Ah lá, velho. E não tem... Aqui, ó. Imagina. Pera aí que eu tô vacalhado com os controles aqui ainda. Mano, as portas desse bicho é bonita demais, velho. Ó. Imagina, mano. Tu sentado aqui. E pá, cacareca ao vento e tal e coisa. Mano, são... Ó. O Lloydzinho ali, ó. O Lloydzinho falando que são dois V6 de cada lado. Será que tem espaço pra caber um V6 aqui? Eu acho que não. Ó. Aqui, ó. Não, tem espaço sim. Tem espaço sim. Tem. O carro é gigante, velho. É, a... Mano, aí no caso ele tem... Ele tem dois... Você vai trocar dois óleos. Você vai botar dois combustíveis. Ele tem uma tampinha de óleo aqui, ó. Mano. Tampinha de óleo. É. Mano. É, velho. Faz sentido. Dois V6. Dois... Dois V6 faz sentido. Aqui, ó. Ali cabe sim um V12. Eu acho que... Ó, um V6. Ali cabe um V6. Com quase certeza. Mas onde... Ah, e esses buracos que tem aqui em cima, ó. Os buracos que tem em cima da tampa aqui, ó. É meio que o super charge, tá ligado? Pode ser. Tá vendo esses buraquinhos que tem na tampa, ó. Aqui em cima, ó. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Tem uns buraquinhos ali, ó. Pra refrigeração dos motores. Então, é... Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Beleza, mano. O bicho tá bacana. Agora, bora... Ó, ó. Essa porta, mano. Essa porta que eu falar com você, viu? É coisa de... Não, é uma porta coisa de luxo, viado. Ó. É muito bonito. Agora eu vou dar uma ligada na criança. Só pra vocês verem como é que é mais ou menos a nave. Quarte se regale. Guarda isso aí pro seu sonho de consumo, tá, meu amigo? Vou bater na chave aqui, ó. Um cara que de quatro se regale é muito bom. Esse carro tem um ronco, velho. De dois V6, velho. Ele não tem ronco de V12. Ele tem ronco de V6. Eu não sei. Às vezes eu tô falando abobrinha. Tá? Vamos fazer um top speed com ele aqui? Já mostrei tudo do carro aqui. Foi seis minutos. E ele só vem... É só comigo que ele só vem... Ele só sai da garagem convencível. Não, é com todo mundo. Com todo mundo? Com todo mundo. Mano, esse carro deve ter o quê? Um cinco mil quilos? Porque ele é enorme, tá ligado? Ele é enorme. Pera aí que eu vou ver aqui pra você agora. Aqui, pera aí. Ele tem... Dois mil e quinhentos quilos. Dois mil e quinhentos quilos. Meu Deus do céu, velho. É quilo de com força. Rapaziada, olha o tamanho da limusine perto desse carro, viado. Olha isso. É isso. Eu achei. Ô, Roy, por que você trouxe esse carro aqui? Ô, mano. Não, sai do menu de pausa. Sai do menu de pausa, Samuel. Fazendo pavor. Eu tô no modo drone. Menu de pausa, Samuel. Véi, não é possível, velho. Uma limusine. Isso é uma limusine, velho. Vocês têm noção que é uma limusine? Olha isso, velho. Mano, pra mim aqui os dois é o mesmo tamanho. Hã? Pra mim também, velho. Certo. Olha isso, velho. O tamanho desse carro, mano. Não, não tem outro... Traz aí, traz aí. Ó. Ó. Chegou uma mercedona aí, ó. Mercedona. Barcou na grande. É que cara quer pra pegar? Não, eu tô fazendo uns testes aqui. Eu tô fazendo uns testes. É. Ó, essa... Esse daí não aguentou, não. Não aguentou, não. Vamos fazer um top speed. Eu vou dar uma tonada nela. Só quero saber aqui quantos por hora ela pega aqui. E aí eu vou dar uma tonada nela e depois a gente vai ver quantos quilômetros por hora ela vai pegar, viado. Ó. Ela tem probleminha de audição, velho. Tem, tem. Tem, tem. Ela é muito linda, velho. Um barco violenta, viado. 180. É. Ela é top. 190, 200. De quinta, eu joguei 200 e passei a quinta. Quantos quilos tem ela aqui, você falou? 2.500. Vai na minha frente aí, Roy. Só pra eu pegar mais vaca ainda e ver quanto que ela chega no limite. Vamo lá. Mano. 250. 255. 200... Olha na live lá depois que você vê. O quarto se regale. Ele tem dois V6. Descobrimos. Mano. 256 eu acho que foi. Foi 256 o... O maior... O maior aqui de todos. Vamo no festival, vamo dar uma olhada nas opções de tunagem. Esses vídeos já tá demorando muito. Mas mano, é porque não tem base. É, é. Eu tô assim, abismado com um carro desse, tá ligado? Eu queria fazer um vídeo especial dele. E a galera apoiou pra caramba. Mano, tem a opção de eu colocar V12. Nossa, imagina. Vai vir dois V12, será? Ou um V12 só? Agora eu buguei, hein? Eu sei. O Forza agora se bugou sozinho, viado. Como é que eu vou... Se eu vou transformar dois V12 ou vai ficar um V12 só? Não sei. Não sei. Vou botar V12 nessa buçanha aqui. Vou botar... Ô, Maicon. Até que Masha você usou. Até a quinta. Ele tem oito. Ele tem oito, Masha? Oito, Masha. Não, mas ele tava... Ele tava pedindo a rega, eu acho. Tô ligado esse cara aí. Que tem um dele grandão, né? É, isso aí. Eu vou até pegar ele aqui. Quartos e regale. O grandão eu já fiz vídeo dele já. Eu acho que ele é até maior do que o original. Não, ele é o mesmo tamanho, só que off-road. Eu tô achando que esse carro é dois motores seis cilindros. Um de cada lado do carro e... Eu também acho. Eu também acho. V6 acho que não, mas o seis cilindros... Não, mas cabe um V6 ali. Olha o espaço que tem. Um cabe. Se você parar pra analisar... Cabe, cabe sim, cabe sim. Cabe muito. Mas, ó. Aí é um W24, pai. É, não. É um W não, é um V mesmo. Ó. É, isso sim. Eita, velho. Olha o bicho ver. Mano. E o bicho tá indo sem limite de vida, viu? Com uma barca desse tamanho, 370 km por hora, é muito, viado. Ela não faz curva direito. É igual os meninos falaram, é a aerodinâmica de tijolo que ela tem, tá ligado? Ó. Vai não. Aerodinâmica de tijolo. Não é igual a I8. Aí a I8 é 370 km por hora e eu faço aquela curva ali fechada, tá ligado? Mano, deixa nos comentários o que vocês acharam do Quarto Se Regalem. Acho que eu tentei fazer aqui... É... É um carro novo, um carro diferente, né, mano? Ele tinha no Forza Horizon 3, se eu não me engano. É... Eu já cheguei a ver ele e tudo, mas a gente nunca tinha feito uma série com ele e vendo tudo que ele tinha lá. E ainda tem o Bitelão lá, ó lá. Ainda tem ele e o Bitelo. Olha só pra você ver ele e o Bitelo. Cabuloso, mano. E não. Ele... Ele... Ele fica sinistro assim também. Esse aerofólio ficou ridículo, viu? Arthur, um beijo pra você. Mas tamo junto. Mano, é mais. Mano, deixa nos comentários o que vocês acharam. É nóis. Com Deus, hein? Deixa o like. Dê live também. Uma hora da tarde. Beijos.